e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática R$ 70 é o valor dessa moeda viu pessoal é o valor dessa moeda de 25 centavos do ano 2011 é isso mesmo vou mostrar aqui o que tem nessa moeda e que ela pode agregar esse valor de R$ 70 e vou também mostrar ela no catálogo o valor dela no catálogo beleza e agora se você quer saber o motivo que essa moeda vale R$ 70 acompanhe esse vídeo até o final pessoal é muito importante porque o que acontece a pessoa ver a gente falando aqui no começo do vídeo que a moeda vale R$ 70 e pronto e já corre vai olhar na moeda que ele tem alguém e já fica desesperado e fala que aí já entra em contato com a gente fala que tem a moeda e quer vender a moeda para gente mas ele não assistiu o vídeo todo pessoal essa é a questão ele não assistiu o vídeo todo para saber por que que ela vale R$ 70 entendeu e já sai falando para todo mundo é mais interessante que já sai falando a moeda de 25 centavos 2011 vale R$ 70 eu não sabia eu tenho um bocado lá em casa eu vou vender tudo não não é assim e essa que dormir essa moeda de 25 centavos 2011 tem bastante eu também tenho muita agora com esse detalhe que vou mostrar aqui eu só tenho essa por por enquanto né já tive mais moeda com esse detalhe mas eu já vendi né então caso você tem interesse de adquirir uma moeda dessa aqui na descrição desse vídeo tem um contato da nossa loja você pode estar adquirindo uma moeda dessa né até por menos que tá aqui no catálogo beleza pessoal até o valor que o catálogo que é mais uma referência você você pode negociar por menos ou por mais dependendo da quantidade de moeda ser porque a pessoa comprar a gente negocia tá bom quiser adquirir o catálogo também com erro moedas com erro ela tem também nossa loja para vender e o que que tem nessa moeda santos vou mostrar agora você só mora corretamente acontece aqui ó pessoal enquanto muita moeda em garimpo entendeu eu garimpo bastante compro também né só agora que eu não tô comprando porque ela não tô aí em condições de comprar moedas agora comprei já bastante moeda então eu tenho que vender e o pouco que tá no estoque né se não é é dinheiro parado não tá bom para vender moeda vou fazer o giro dessa moeda aqui né e vocês vão ver posicionamento que tá aqui ó e olha olha o posicionamento que tá aqui o deodoro e o marechal tá vendo aí ele tá vendido para a direita o deodoro vou fazer novamente voltar aqui vocês vão ver se eu 25 centavo em pé né qual correto dela tem que tá o correto dela vou mostrar aqui para vocês toda vez que você girar a moeda ela tem que estar em pé sempre tanto um lado quanto o outro lado eu tenho que estar em pé igual essa aqui ó e fazer o giro do inverso para o reverso e veja bem essa 2020 aqui ó toda só tem que estar assim ó sempre que você girar ela vai estar em pé ao contrário daquela que não tá beleza pessoal essa aqui já não tá se eu colocar aqui ela nesse posicionamento de fazer o giro vocês vão ver que o deodoro tá tombado para a direita tem ela para a direita e para a esquerda essa tombada essa tombada para a direita pessoal reversa horizontal para a direita ela é um pouco mais difícil né se você encontrar a tombada para a esquerda ela vale 60 essa aqui vale 70 beleza então você pode posicionar também o o deodoro assim em pé você vai fazer o giro e o valor facial da moeda tá tomado para a direita então essa moeda é uma reversa horizontal para a direita agora vou mostrar para vocês no catálogo né né eu gosto de sempre tá mostrando no catálogo né pessoal é muito importante e não são valores tirado por mim e sim do catálogo e se eu separar aqui não é esse lado desse outro aqui em 2011 aqui pessoal 2011 tem ela para a direita e tem para a esquerda né então vamos ver que o valor o valor que eu falei né pessoal 70 reais ela ela para a direita e 60 reais ela para a esquerda beleza pessoal lembrando que ela é um pouco mais cara ela é esse valor e mais cara um pouco 70 reais e por causa que ela tombada para a direita é um pouco mais difícil então ela se torna um pouco mais cara beleza pessoal então é isso espero que vocês têm entendido essa simples apresentação né muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo caso você ainda não é inscrito e gostou do nosso conteúdo se inscreva compartilha curte dá o joinha nesse vídeo para fortalecer o canal que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí